Agradeço a você, minha salada querida, muitas felicidades Hoje é um dia especial, parabéns para você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui, para juntos com você poderem celebrar Hoje é um dia especial, parabéns para você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui, para juntos com você poderem celebrar Por mais um ano de vida que o Senhor consenteu, papai e a mamãe também felizes estão É bom viver com a noite, agitando sem parar, e ver você crescendo com o desejo do coração Tchurur, tchurur, parabéns para você, é o seu aniversário Tchurur, tchurur, que Deus lhe abençoe e lhe faça feliz Tchurur, 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 parabéns para você, é o seu aniversário Tchurur, tchurur, que Deus lhe abençoe e lhe faça feliz Agora tá tudo assim, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique Hoje é um dia especial, parabéns para você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui, para juntos com você poderem celebrar Hoje é um dia especial, parabéns para você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui, para juntos com você poderem celebrar Por mais é o amor de vida que o Senhor concedeu Papai e a mamãe também felizes estão É bom viver com a noite, agitando sem parar, e ver você crescendo com o desejo do coração Tchur, tchurur, tchurur, que Deus lhe abençoe e lhe faça feliz Tchur, tchurur, tchurur, parabéns para você, é o seu aniversário Tchur, tchurur, 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 que Deus lhe abençoe e lhe faça feliz Parabéns, parabéns, parabéns É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns!